Finalmente, após pagar várias faturas no cartão de crédito Neon, chegou meu aumento de limite, galera. Quer saber mais a respeito de como conseguir aí a função crédito nesse cartão e também como conseguir o aumento de limite? Fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todas as informações que fiz para estar conseguindo aumentar o limite desse cartão de crédito na Neon, tá bom? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo. Se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá? Se tudo isso é útil para você, então já deixa aí seu like nesse vídeo e se inscreva nesse canal para não perder as próximas novidades a respeito de cartões e contas, tá? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco a respeito de cartões e contas e tirar todas as suas dúvidas aí, né, em relação a esse assunto, tá, galera? Então, apoia esse vídeo, corre lá e aproveite. Olá, meus amigos! Silveira aqui falando com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. E hoje, sem enrolação, vou falar a respeito do cartão de crédito aí, Neon, tá, galera? Que está com um sucesso de aprovação nesse ano de 2023, tá? O grande sucesso aí, por conta do Vira Crédito, que surpreendeu vários clientes. Inclusive, até pessoas que estavam com restrição no SPC Serasa, conseguiram a função crédito nesse cartão, através de investimento no Vira Crédito, tá? Algumas pessoas chegaram a investir R$100, R$200, R$500, R$1.000, e tiveram esse limite dobrado e até mesmo triplicado, né? Como foi o caso de alguns inscritos aqui do nosso canal. Inclusive, vou deixar na tela final o vídeo para você conferir o nosso amigo Marcos, que obteve o limite triplicado no Neon através do investimento, tá? Então, fica até o finalzinho, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai sim te ajudar e muito. Bom, galera, o cartão de crédito Neon está sendo um dos melhores cartões de 2023, tá? Por conta da fácil aprovação através do investimento e também através da abertura de contas, né? Várias pessoas foram, de fato, surpreendidas com a função crédito nesse cartão, como foi anteriormente, por conta de investimento no Vira Crédito e muitos outros por conta de abrirem a conta e solicitar de cara o cartão, tá? Então, esse daí se tornou um dos cartões que, há alguns anos atrás, era muito difícil de ter aprovado nele. Agora, está bem fácil aí a aprovação, galera. É isso mesmo. Lá no início, né, eu solicitei esse cartão aí em 2021 para 2022. Fiquei apenas com a conta e o cartão na função débito, né? E aí, se passarem um ano depois, né, já tinha desinstalado o aplicativo, não estava movimentando a conta, aí decidi novamente reinstalar o app no aparelho celular e, após alguns dias, recebi a notificação de que estava disponível para mim um pré-aprovado no cartão Neon. Fui lá, fiz o procedimento, solicitei a função crédito e, para minha surpresa, eu fui aprovado com mais de R$6.000,00 iniciais. Imagina só você com uma conta digital, né, sem movimentar por um ano e, de repente, você ser surpreendido com um baita limite inicial sem movimentação. É top, né, galera? E isso aconteceu também com vários inscritos aqui em nosso canal. Lá no início do ano, né, no início de 2023, várias pessoas foram surpreendidas com essa notificação da função crédito sem movimentar a conta. E logo na sequência veio também a função vira crédito, que fez com que várias pessoas fossem aprovadas na função crédito através de investimento na conta, né? E muitos tiveram esse limite dobrado e até mesmo triplicado por conta do investimento. No meu caso, não tive essa opção, tá, galera? Tinha lá a função vira crédito, porém, quando eu investi, né, para ver ali se eu iria ter algum valor disponível, realmente, o valor que eu tinha disponível era apenas o do limite investido no vira crédito. Infelizmente, o limite não dobrou e muito menos triplicou. Daí, então, pessoal, como eu não consegui aumento de limite, né, através da função vira crédito, fiquei utilizando apenas o limite do cartão e fazendo a movimentação mensal, né? Depositava o dinheiro na conta, né, um, e efetuava o pagamento da fatura ali diretamente com o saldo em conta, né? E fiz isso por um mês, dois meses, três meses, com a função débito, né? E ao se passarem, um ano depois, né, já tinha desinstalado o aplicativo, não estava movimentando a conta, aí decidi novamente reinstalar o app no aparelho celular, e após alguns dias, recebi a notificação de que estava disponível para mim um pré-aprovado no cartão Neon. Fui lá, fiz o procedimento, solicitei a função crédito, e para minha surpresa, eu fui aprovado com mais de seis mil reais iniciais. Imagina só, você com uma conta digital, né, sem movimentar por um ano, e de repente você ser surpreendido com um baita limite inicial sem movimentação. É top, né, galera? E isso aconteceu também com vários inscritos aqui em nosso canal, lá no início do ano, né, no início de 2023, várias pessoas foram surpreendidas com essa notificação da função crédito sem movimentar a conta. E logo na sequência veio também a função vira crédito, que fez com que várias pessoas fossem aprovadas na função crédito através de investimento na conta, né? E muitos tiveram esse limite dobrado e até mesmo triplicado por conta do investimento. No meu caso, não tive essa opção, tá, galera? Tinha lá a função vira crédito, porém, quando eu investi, né, para ver ali se eu iria ter algum valor disponível, realmente o valor que eu tinha disponível era apenas o do limite investido no vira crédito. Infelizmente, o limite não dobrou e muito menos triplicou. Daí, então, pessoal, como eu não consegui aumento de limite, né, através da função vira crédito, fiquei utilizando apenas o limite do cartão e fazendo a movimentação mensal, né? Depositava o dinheiro na conta, né, um, e efetuava o pagamento da fatura ali diretamente com o saldo em conta, né? E fiz isso por um mês, dois meses, três meses, cinco, seis e até sete meses, né, que foi no caso agora esse mês de outubro. E logo após eu efetuar o pagamento de sete faturas, fui surpreendido com o aumento de limite bem legal no cartão de crédito Neon, tá? Como vocês podem ver aí na tela, né, ali tá as faturas que eu estava pagando do cartão de crédito Neon. Comecei a pagar lá em abril, galera, né? O valor da fatura é de R$641,00. Depois em maio aumentou para R$794,00, junho R$1.323,00, aí julho R$955,00, agosto R$1.400,00, setembro R$1.193,00 e agora nesse mês de outubro, né, que paguei R$1.831,90, no total de sete faturas no cartão de crédito Neon. E após esses longos sete meses, consegui finalmente o aumento de limite do Neon. Fui entrar no aplicativo, né, para pagar a fatura e lá estava disponível a notificação do ajuste de limite que vocês podem ver na tela, que foi de R$6.080,00 para R$7.900,00, né? Esse foi o limite total liberado após sete meses no cartão de crédito Neon. Meus limites. Limite atual, R$7.900,00. O valor do seu limite é distribuído conforme os produtos que você escolheu. Confira. E aqui como vocês podem ver, né, não tem nenhum investimento, tem apenas a função limite elástico, né, que dificilmente, galera, essa função aí vai funcionar para algum cliente, né? É uma função meio complicada, mas é sempre bom você deixar ela ativa. E aqui abaixo, como vocês podem ver, o limite fixo. R$7.900,00 foi o valor total, né, juntando aí com o aumento de limite que foi liberado no cartão de crédito Neon. Tá aí, pessoal, o meu aumento de limite no cartão de crédito Neon. Como vocês puderam observar, não tenho nenhum investimento na instituição, né, não pago nenhum seguro, não tenho nenhum valor investido aí também em CDB. Simplesmente envio o dinheiro lá mensal para fazer o...